Olha o tanto de coisa que eu já fiz hoje, tem que carregar esses vasinhos lá para aquela sala onde nós almoçamos, sabe, naquele dia. Aqui, ó, eu plantei inhame e dois pezinhos de repolho, mas ele murchou, mas depois ele fica bonitinho. Ó, organizei tudo isso aqui, ó, plantei os coentos, tá vendo? É, arrumei o cimbídeo tudo aqui, arrumei as orquídeas ali, porque o frio vai ser muito forte, elas não suportam, elas morrem, só o cimbídeo que não morre. Aí eu tenho que vir aqui, ó, cobrir tudo isso aqui, ó. Ó, de lá, ó, olha essa vanda que linda. Olha, olha a minha vanda, de novo florida, ó. De novo, ó, olha. Essa daqui, ó, Neide, tinha morrido e tá brotando, olha que bonitinha. Nunca floriu, nunca vi a cor da flor dela, mas também é nova, recente comigo. Coloquei aqui, ó, umas miniaturazinhas, ó, as minhas brumelhas, essa vanda branca. Ó, essa daqui também que tava escondida por conta do frio, aí eu achei que ela tava muito desnutrida, tirei ela, deixei ela aqui. Olha, essa epidendro é uma novidade, olha só. Coloquei alguns dendóbrio, catleia. Olha a minha sapatinha, como tá linda, ó, florida, né? Hoje vai ser tudo coberta, porque a previsão do tempo é assim, né? E aí eu escondi tudo. E olha a bagunça que tá aqui, que eu tenho que arrumar, que não deu tempo arrumar hoje, porque eu não aguentei, hein, arrumar hoje. Olha, ainda mexi com isso aqui, como eu já falei, ó, carreguei esses negócios, pus ali, que pesa muito, né? E aqui, ó, eu ganhei essa rosinha do pau, dia das mães. E ele comprou um vaso pra mim e outro pra Maria, minha tia, dia das mães. Olha aqui, ó, como que eu tô de muda, de repolho e couve-flor, tudo junto. Olha o meu pezinho de abuticaba, enxertado. Aqui são minhas mudinhas, sabe? Esse pé de maçã, o da Tati. E aqui, ó, é a máquina ver, que a vizinha ia jogar fora, e o Paulo pegou pra fazer uma churrasqueira do fundo, né? Aí ficou esse coisa aqui, ó, eu vou encher de terra e vou plantar um pé de maçã aqui e vou, e o Paulo depois vai arrodear com tijolinho pra ficar bonitinho. Aqui é os fundos, onde eu vou fazer minha lavanderia, sabe? Porque daqui pra cima eu não posso plantar mais nada, porque o Paulo vai mexer. E tem que juntar, eu tinha que juntar tudo isso aqui, ó, pra jogar ali, pra pôr fogo. Mas eu não vou aguentar mais não, é muita coisa. Mas eu não vou aguentar mais não, é muita coisa.